Graffiti Pode chegar manhinha, pode dançar neguinha Pode chegar, pode dançar Pode chegar manhinha, pode dançar neguinha Pode chegar, pode dançar Agachadinho, coladinho, desce devagarinho Encocha um pouquinho e aperta neguinho Agacha bem coladinho, agacha bem coladinho Agachadinho, coladinho, desce devagarinho Encoça um pouquinho e aperta neguinho Agacha bem coladinho, agacha bem coladinho Pode chegar, manhinha Pode dançar, neguinha Pode chegar, pode dançar Pode chegar, manhinha, pode dançar, neguinha Pode chegar, pode dançar Agachadinho, coladinho, desce devagarinho Encocha um pouquinho e aperta, neguinho Agacha bem coladinho, agacha bem coladinho Agachadinho, coladinho, desce devagarinho Encocha um pouquinho e aperta, neguinho Agacha bem coladinho, agacha bem coladinho Pode chegar, manhinha, pode dançar, neguinha Pode chegar, pode dançar Pode chegar, manhinha, pode dançar, neguinha Pode chegar, pode dançar Oh, 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 hey Oh, 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 hey Oh, 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 hey Oh, 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 hey